Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o grisado, o vídeo de hoje é um pouco diferente Eu separei aqui as 15 skins que eu acho que foram as mais vendidas até hoje aí no Fortnite Battle Royale Tipo assim, essa lista é baseada completamente na minha opinião, na minha experiência de jogo, na skins que eu encontro mais aí nas partidas que eu jogo Lembrando que skins mais vendidas tem uma relação direta com skins mais usadas, afinal é quanto mais vendida mais gente usa por isso Eles tem tudo a ver, tá ligado? E tipo assim, eu não coloquei nessa lista skins do passe de batalha porque não foi o menor sentido, então só 3 skins do passe né Por isso eu separei aqui somente skins da loja que são vendidas por V-Bugs aí no Fortnite, ok? E se você tiver outra opinião né, fica a vontade para deixar nos comentários também Olhem só, na 15ª colocação eu coloquei a skin da Comando, isso mesmo É uma skin incomum, custa apenas 800 V-Bugs Só que essa skin foi muito vendida pelo fato de que teve uma época né, que entrou o hype da galera utilizar bastante skin padrão E a Comando é muito parecida com uma skin padrão aí do capítulo 1 né, antigamente no Fortnite Então a galera acabou comprando em peso essa skin, já que ela é uma skin padrão, vou dizer assim né, só tem uns detalhes a mais e tals E o pessoal utilizava bastante essa skin né, com uma mochila, um escudo da Cavaleira Rubra Era uma skin conhecida por ser uma skin tryhard no jogo Até hoje a galera utiliza bastante a Comando, mas acho que teve uma época que estava mais no hype isso aí Mesmo assim é uma skin que também apareceu muitas vezes na loja, exatamente 32 vezes né, por isso a galera acabou comprando bastante também Na 14ª colocação eu coloquei a skin da Sonho, uma skin rara custa 1200 V-Bugs Essa skin não apareceu tantas vezes na loja, só que tipo assim, é uma skin muito bonita e tem um preço muito bom né, pra sua aparência Custa 1200 V-Bugs, então eu sei que a galera comprou demais Na época que ela foi lançada eu estava fazendo sorteio, tá ligado, então eu sei que muita gente comprou essa skin E até hoje encontro ela muitas partidas, ou seja, uma skin que a galera acabou comprando bastante também Na 13ª colocação eu coloquei duas skins Aí você me pergunta, por que colocou duas? Porque tipo assim, é um casal de skins que eu sei que muita gente comprou, ou seja, eu acho que elas tem mais ou menos a mesma quantidade de vendas Eu coloquei a skin da Biscoita e do Biscoitão Essas skins são sazonais, só aparecem na loja durante a época do Natal E elas foram lançadas em 2017 e no ano passado criou um hype gigantesco pra compra dessas skins E eu sei que muita gente comprou elas, é por isso elas tem que estar nessa lista Eu coloquei exatamente na 13ª colocação Só que lembrando que estamos em novembro, ou seja, no mês que vem é muito provável que elas voltem na loja Ou seja, mais gente com certeza vai adquirir essas skins na conta Na 12ª colocação eu coloquei as skins dos estandartes Tipo assim, tem no total 8 skins aí dos banners E eu vou colocar somente 3 que eu acho que foram as mais vendidas dessas 8 Que são no caso, essas 3 skins femininas aí E essas skins tiveram uma novidade muito bacana Que foi você customizar, né, o estandarte na roupa do personagem Por isso a galera gostou muito das skins E também pelo preço, né, elas custam apenas 800 de bugs Ou seja, né, muita gente acabou comprando Então a Laxão que tá nessa lista aqui também Até hoje eu encontro várias dessas skins aí nas partidas que eu jogo Bom, na 11ª colocação eu coloquei uma skin bem antiga A skin da Raycon Specialist Essa skin, mano, olhem só Ela foi lançada há muito tempo no jogo É uma das skins mais antigas que tem Só que ela apareceu na loja 44 vezes Com certeza é uma das skins que mais apareceram na loja Por isso, é claro, muita gente comprou E se trata de uma skin rara, né, custa 1200 de bugs E uma skin muito bonita também Ou seja, eu sei que muita gente tem essa skin na conta aí no Fortnite Na 10ª colocação, agora entrando no top 10 Eu coloquei outra skin muito antiga Que é a skin da Assassina do Ártico Essa skin, assim como a Raycon Specialist É muito antiga no jogo E ela apareceu também muitas vezes na loja Exatamente 40 vezes Então é claro, né, quanto mais skin aparece na loja Mais pessoas acabam comprando Por isso, a Assassina do Ártico, né, também tem que estar nessa lista Eu coloquei ela na frente da Raycon Specialist Mas eu não tenho certeza disso, né Mesmo assim, ela é com certeza uma das skins mais vendidas Aí na história do jogo Na 9ª colocação, eu coloquei outra skin Natalina No caso, a skin da Knock Ops, né Mais conhecida como Operações Natalinas Aqui no Brasil Essa skin, assim como a do Biscoitão Ela foi lançada em 2017 E no ano passado ela voltou na loja Só que, mano, essa skin custa apenas 800 de bugs Uma skin bem barata E ela é muito linda Pra mim, até hoje, é a skin comum mais bonita Que tem no Fortnite E ela vai voltar, né, possivelmente no mês que vem Ou seja, com certeza, mais pessoas podem comprar E ela pode avançar nessa lista Mas por enquanto, eu coloquei ela na 9ª colocação Já que ela apareceu somente no Natal 2017 E no Natal do ano passado Na 8ª colocação, eu coloquei outra skin muito antiga A skin da Shadow Ops Essa skin, ela foi lançada há muito tempo também E ela apareceu na loja 36 vezes Só que ao contrário da Recon Specialist Da Assassino do Ártico Essa skin custa 1500 de bugs Já que é da raridade de época Mas eu sei que muita gente tem ela na conta Porque, mano, é uma skin muito linda Recentemente, ela ganhou um novo estilo também Da cor branca, muito show E eu sei que muita gente acabou comprando ela Aí também Na 7ª colocação A primeira skin lendária dessa lista Eu coloquei o Corvo Exatamente Pra quem não sabe, o Corvo foi lançado mais ou menos Em abril, se não me engano, do ano passado E tipo assim Foi uma das primeiras skins lendárias do Fortnite Totalmente diferenciada, né Com um estilo muito dark, vou dizer assim Muito bacana E ela deu um hype gigantesco Eu acho que foi a primeira skin lançada no jogo, né Que realmente gerou um hype gigante na comunidade E muita gente acabou comprando E pra quem não sabe, na 7ª temporada Eles lançaram, né O pacote das lendas congeladas E que eles colocaram a skin congelada do Corvo Da Cavaleira Rubra E do Anjo E eles colocaram essas 3 skins Porque justamente Elas foram as 3 skins lendárias Mais vendidas naquela época Acho que até hoje Elas continuam sendo as top skins lendárias vendidas Por isso o Corvo Tinha que estar nessa lista Eu coloquei na 7ª colocação Na 6ª colocação Eu coloquei outra skin sazonal No caso A skin do Skull Trooper Isso mesmo O Caveirão de longe É uma skin que foi muito vendida Tipo assim Acho que o Caveirão foi mais vendido Até que a Gull Trooper, né Porque ele voltou no ano passado E a Gull Trooper não E, mano Essa skin Ela é um fenômeno também, né Ela lançou em 2017 Foi uma das primeiras skins A ser lançadas no jogo E até hoje Muita gente tem ela na conta A galera utiliza bastante ela Principalmente nessa época do Halloween E eu sei que muita gente Acabou comprando ela Por isso Ela tem que estar aqui, né Perto da 5ª colocação Agora sim Entrando no top 5 Na 5ª colocação Eu coloquei a skin lendária Que eu acho Que foi a mais vendida até hoje no jogo A skin da Cavaleira Rubra Essa skin também é um fenômeno gigantesco Porque, mano É uma skin muito diferenciada Com uma roupa bem, bem da hora Tá ligado Eu sei que muita gente gosta Claro, né Tem algumas variantes dela Que muita gente utiliza também Mas com certeza Essa skin da Cavaleira Rubra Foi uma das mais vendidas do jogo Porque até hoje É incrível como eu sempre Encontro essa skin Numa partida Então eu sei que muita gente Acabou comprando ela também E justamente porque No ano passado Ela voltou na loja Depois de muito tempo Ou seja A galera também criou um hype gigante Na skin E acabou ocupando muito ela Aí na conta Na 4ª colocação Eu coloquei a skin Da Dark Bomber Exatamente Uma skin da raridade de sombrer Que custa 1.200 bucks Essa skin, mano Também gera um hype gigantesco Porque é uma skin Muito linda E barata, né No caso Para a aparência da skin E ela vem com uma mochila Ou seja Tem mochila Skin bonita 1.200 bucks Não tem por que não comprar Então eu sei que a galera Acabou comprando muito E é uma skin Que não apareceu Muitas vezes na loja Para quem não sabe Ela apareceu pouquíssimas vezes Mesmo assim É incrível Como eu sempre encontro ela Aí nas partidas também Com certeza A galera gosta muito Dessa skin Agora entrando no top 3 Já no pódio Na terceira colocação Com a medalha de bronze Eu coloquei a skin Da Bombardeira Estelar Exatamente Digamos que a variante Padrão Da Bombardeira Sombria A Bombardeira Estelar Apareceu exatamente 47 vezes na loja Eu acho que Se eu não me engano É a skin que mais apareceu Na loja do jogo Até hoje Então como eu disse Quanto mais skin Aparece na loja Mais com certeza Ela é comprada E é uma skin Muito bonita também Custa 1.200 bucks E eu vou falar para vocês Eu acho que Perto de março Abril do ano passado Essa skin Aparecia direto na loja Era até enjoativo Quando ela apareceu na loja Então a galera Comprou ela aos montão Tipo no começo do jogo E por isso Eu sei que muita gente Tem ela na conta também Agora com a medalha de prata Na segunda colocação Eu coloquei A skin do Peixoto Exatamente Essa skin Com certeza É um fenômeno total Eu lembro que Quando ela foi lançada A skin do Peixoto Não teve um hype Tão grande assim Claro que era uma skin Zoada e tal Engraçada Muita gente comprou Mas eu acho que Foi depois de um mês Que ela realmente Girou um hype gigantesco Eu não sei porque Que a galera Acabou adorando Essa skin E ela com certeza Caiu nos braços Da comunidade Tanto é que depois Ela teve vários estilos Adicionados no jogo Pela Epic Games E estilo de pirata Na etapa temporada Estilo de futuro Na non-temporada Enfim né Foi uma skin Que acabou caindo Nas graças da galera E muita gente Comprou a skin Do Peixoto Apesar de ela ter Aparecido somente Oito vezes na loja Isso mesmo E manos Peixoto E praticamente toda Toda partida Não tem como negar É um fenômeno De uma skin E agora Na primeira colocação A skin Que eu creio Que foi a mais vendida No jogo até hoje No caso As skins Eu coloquei As jogadoras de futebol Exatamente Tipo assim Tem oito jogadores De futebol no total Quatro mulheres E quatro homens Só que eu coloquei Somente essas duas skins Porque eu acho Que foram as mais vendidas Dessas oito No caso A loirinha E aquela outra Que estou mostrando na tela A vocês Porque manos Essas skins Também Gerou um hype gigantesco Mas foi o hype Assim ó Pra lá de extraordinário Porque tipo assim Elas foram lançadas No ano passado Na época da Copa do Mundo Em junho de 2018 E elas foram voltar na loja Somente em fevereiro Desse ano Ou seja Passou um bom tempo E incrivelmente Muita gente comprou Tipo Foi um absurdo Quantas pessoas Compraram skins Da Copa do Mundo E tipo Toda partida Literalmente Toda partida Tem alguma skin De futebol Sério Toda partida Praticamente você encontra Alguma das skins Então com certeza Elas foram de longe As skins mais vendidas Do jogo Agora Se você me perguntar Separadamente Cada personagem de futebol Talvez não sejam Mas como são skins Digamos que idênticas Com o mesmo estilo Eu tinha que colocar elas Aqui na primeira colocação Empatadas E galera Como eu disse Essa lista Foi baseada apenas Na minha opinião Na minha experiência de jogo Quais skins Eu mais encontro em partidas Lembrando que isso não é oficial A gente não tem ideia De fato Quais foram as skins Mais vendidas do jogo Até hoje Então se você quiser comentar Sua opinião A respeito disso Fica à vontade Eu adoraria ler As opiniões de vocês Também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí alguma skin Que eu comentei no vídeo Que você tem na conta E se você gostou do vídeo Deixa aquele like marotão Porque não custa nada E me ajuda demais E mande para o amigo seu Que eu adoraria saber Dessa lista aqui Para deixar nos comentários A opinião dele também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Fui E eu 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 fui